Fala galera do canal, beleza? Aqui fala é o canal da Lari Blue Ghost no YouTube No vídeo de hoje vamos fazer os top 5 lúmen mais difíceis de evoluir aqui no lúmen Liga-se Então vamos para o vídeo No vídeo de hoje vamos fazer os top 5 lúmen mais difíceis de evoluir Só aqueles lúmen que evoluem para no level 30, no level 40, no level 50 Nos próximos números de lúmen como 60, 80, 90 e 100 Então vamos começar com o primeiro lúmen na nossa lista O primeiro lúmen na nossa lista é nada menos do que o esquilava Se essa criatura pequenininha Mas o único problema, o esquilava tem que ser evoluído para esse bicho aí Eu vou mostrar os levels quando ele evolui Na última evolução precisa ser evoluído no level 38 É só pode Mano é difícil de evoluir, é pouquinho difícil de evoluir esse lúmen vai? Então vamos para o segundo lúmen mais difícil de evoluir Segundo lúmen mais difícil de evoluir é Seratote Tipo é, porque Seratote é um lúmen tão difícil de evoluir Os levels onde ele upa na verdade é muito ruim Bom, até mesmo no último tem o mesmo número de levels do que da última evolução do esquilava Se não me engano já tem a última evolução do Seratote Que já está no meu time, que na verdade é o dinossauro de 3x Esqueci o nome desse dinossauro Então, bora para o terceiro lúmen O terceiro lúmen na nossa lista é esse bicho aí Mano, esse bicho é feio, velho E esse bicho na verdade é do mesmo lugar do esquilava Mas o problema é muito difícil de evoluir ele Bom, a segunda evolução e a última evolução tem que ser no level 40 É difícil de evoluir esse daqui, é muito difícil de evoluir esse daqui É muito difícil de evoluir esse daqui, né? Muito difícil, que é o Ejiningon Bom, então bora para o quarto lúmen na nossa lista O quarto lúmen na nossa lista é Operator Não sei se não pronunciar Esse lúmen aqui de negócio de chifre, por aí vai Esse daí de chifre É a pequena bonitinha, ele tem que ser encontrado no lixão Tem que ser encontrado no lixão na rota 7 Bom, mas o problema é muito difícil de evoluir esse lúmen Por quê? Na última evolução, no meu caso, esse bicho aí que era do meu time Então, tem que ser no mesmo número de level do Osbriticon Nossa, é só pronunciar É muito difícil de evoluir esse daqui Então, eu vou mostrar os levels onde esse lúmen evolui Então, bora para o último lúmen na nossa lista Que é o mais recente O último lúmen na nossa lista Que, na verdade, ele é do evento do Sweet Retreat Que já tem o Sinamon, o Coelhinho, o Bolo de Cenoura, o Creepy, que tem variantes É, esse é o último lúmen do negócio lá Eu estou falando Esse é o último lúmen mais difícil do evento para evoluir Eu estou falando do Dractos É, é o Dractos Que é o Lúmen Pitaya É, é Dractos Bom, o problema Esse lúmen vai estar no meu time, tá? Esse lúmen Esse lúmen é recente Porque eu estou esperando a Polimpi E a somata Para o meu time Mas... O time está cheio E o porquê, hein? Bom Na segunda evolução tem que ser no level 30 E no último tem que ser no level 50 Olha que loucura Tem que ser no level 50 para evoluir esse bicho É muito difícil de evoluir esse lúmen Muito difícil de evoluir esse lúmen Que é a última evolução desse bicho Esse daqui que é o lúmen que está ali, ó Então esse foi o nosso vídeo explicando Os top 5 lúmen mais difíceis de evoluir Se quiser atrasar a parte 2 Ou esperar o Lando, criador de lúmen Aliás, adicionar lúmen com um level mais difícil de evoluir Então até a próxima Um beijo, minha gente Nos próximos vídeos Do canal da Live do Ghost